Eu assisto a muitos filmes, mesmo. E certos filmes funcionam melhor em certas situações. Então eu resolvi criar uma tag a respeito. É muito simples, eu fiz uma lista de 10 ocasiões que pedem 10 tipos de filmes diferentes. Essa talvez seja a tag mais pessoal que eu já fiz. As pessoas que responderem vão ter listas bem diferentes. A tag chama-se Com Que Filme Eu Vou e eu fiz algumas modificações para quem quiser fazer a versão Com Que Livro Eu Vou. No final da tag eu vou explicar quais são as diferenças, porque há certas situações que se aplicam a filmes e não a livros. Por exemplo, um filme para assistir com os amigos. Você não vai ler um livro com os seus amigos, né? Juntar a galera, aí, bora lá em casa, sábado à noite, vamos todo mundo ler um livro. Então quando a tag acabar, eu vou deixar as opções para quem quiser fazer a versão literária e a listinha vai estar na descrição do vídeo. Vamos começar. Número 1. Um filme para assistir sozinho. The Babadook. Eu gosto de ver filmes de terror sozinho e poucos filmes me assustaram tanto quanto The Babadook. E ele é um filme muito atmosférico, ele não apela para constantes jumpscares. Aliás, relaxem, não vai ter jumpscare nesse vídeo. E eu fiquei realmente assustado vendo esse filme. Eu assisti de madrugada sozinho e no final eu olhei para o meu sofá assim e falei Não, o Babadook não está debaixo do meu sofá, mas eu acho que eu não vou olhar não. Número 2. Um filme para assistir quando está chovendo. To Catch a Thief, ou Ladrão de Casaca, do Alfred Hitchcock, de 1955. É um filme extremamente agradável, ele não é tão tenebroso e perturbador quanto a maioria dos mistérios do Hitchcock. Ele tem sim uma carga de suspense e mistério, mas o desenrolar da história é gostoso, as interpretações são muito boas. Tem Grace Kelly e Cary Grant no elenco, então é um excelente filme para aquele domingo chuvoso, voltado para a história, voltado para o roteiro. Número 3. Um filme para te fazer dormir. The Horse Whisper, ou Encantador de Cavalos. Filme de 1998, dirigido pelo Robert Redford. O filme não é ruim, mas ele é muito longo e o ritmo é muito lento. Há filmes longos que têm energia e esse filme é todo muito paradão, muito pausado, muito narrado, é melodramático demais. O romance entre a Kirsten Scott Thomas e o Robert Redford não convence. O prólogo do filme é interminável, ele é um pouco indulgente. É um filme que me dá sono e assisti-lo é um recurso que eu usei mais de uma vez para combater a minha insônia. Número 4. Um filme para assistir bêbado. Eu falo bêbado, mas não precisa estar bêbado. É um filme para assistir bebendo algo, uma boa taça de vinho, uma cerveja, etc. Sideways, do Alexander Payne, de 2004. Esse filme é interessante porque ele mostra os dois lados de como apreciar um bom vinho, por exemplo. O lado aristocrático, aquela coisa de ver o volume, sentir o cheiro e quanto tempo ele foi envelhecido. Eu não ligo muito para essas coisas, mas o filme faz você se interessar por isso. Ele também mostra o lado mais, ah, vou beber só para ficar bêbado. E é um dos poucos filmes que me fazem querer beber. Eu gosto da ideia de assistir esse filme com um copo de vinho na mão. Número 5. Um filme para passar enquanto você está fazendo outra coisa. Não entendam errado. Com isso eu não quero dizer que o filme seja ruim. Apenas um filme que você já viu tantas vezes que você não precisa acompanhar ele inteiro. Quando você tem alguma coisa para fazer, tipo, eu que edito muitos vídeos, eu uso muito esse recurso. E o filme perfeito para isso é Lawrence da Arábia, do David Lean, de 1962. Eu tenho o corte do diretor. São 228 minutos de filme. O filme tem umas cenas de batalha que são fantásticas, tem diálogos muito marcantes também. Mas há momentos que se arrastam, há momentos que você não precisa ver de novo, que você não precisa prestar atenção. Então é um filme muito bom para te acompanhar enquanto você trabalha em outra coisa. Número 6. Dois filmes para serem assistidos em sequência. Não é necessário que sejam filmes sequenciais. Por exemplo, eu gosto muito de ver Canja Luguel seguido de Pulp Fiction. Pode ser uma trilogia ou uma série de 4 ou 5 filmes onde você só gosta dos dois primeiros. Que é exatamente o meu caso. Eu gosto muito de assistir Exterminador do Futuro 1 e 2. O primeiro é de 84. O segundo é de 91. Ambos são dirigidos pelo James Cameron. A partir do terceiro, a série perdeu totalmente o foco. No primeiro, a Sarah Connor é uma garçonete super frágil. E o grande mauzão indestrutível é o Arnold Schwarzenegger e o protetor da Sarah Connor é um humano. No segundo, a Sarah Connor é super mega rambo. E o Schwarzenegger é o fraco da vez. Ele tem que proteger a Sarah Connor e há um T-1000, há um Exterminador muito mais evoluído. Eu gosto disso. São dois filmes que eu quase sempre assisto um após o outro. Número 7. Um filme para assistir com uma mulher. Eu falo mulher porque isso aplica ao meu caso. Mas pode ser namorada, namorado, marido, ficante. Enfim, a pessoa amada do momento. The One I Loved, de 2014, dirigido pelo Charlie McDowell. Basta chegar para outra pessoa e falar. Então, vamos dizer que essa situação se aplicasse a nós dois. O que você acha que você encontraria nessa casa? Você vai entender de que casa eu estou falando. E isso gera um debate muito legal entre casais. Pode virar briga, mas eu acho que vale a pena. Não consigo pensar num filme melhor para casais discutirem. Número 8. Um filme para assistir com os amigos. Eu acho que comédias devem ser vistas em grupos. É muito mais legal rir com os amigos do que rir sozinho. Poucos filmes me fazem rir mais do que Monty Python and the Holy Grail. Filme de 1975, dirigido por Terry Gillum e Terry Jones. A primeira cena desse filme já estabelece um tom. Tem um cavaleiro, aparentemente ele está num cavalo. Aí a câmera dá um zoom e é um cara imitando o movimento de quem está num cavalo. E é o tipo de humor que você tem que olhar para quem está do lado e falar. Porque a reação, você rir em conjunto é mais gostoso. Então é auto-explicativo. Esse filme é muito engraçado. Número 9. Um filme para assistir com a sua mãe. Howard the Duck. Filme de 1986, dirigido por Willard Hewitt. Esse filme é muito ruim. Ele tem várias curiosidades interessantes. Ele é produzido pelo George Lucas. E é um filme que eu assisti a minha infância inteira. Muitas vezes, inclusive com a minha mãe. Mas ela não lembra. E ela não tem problema de memória, não. Ela é que nem minha mulher. Ela pode ver um filme semana passada e esquecer completamente. Depois que eu assisti Guardiões da Galáxia. Que tem uma pontinha onde o Howard the Duck aparece. E eu falei com a minha mãe. Mãe! O Howard the Duck está no Guardiões da Galáxia. Mãe, quem é Howard the Duck? Como assim? Quem é Howard the Duck? Na minha infância a gente viu um milhão de vezes. Você tinha o VHS desse filme lá em casa? E minha mãe. Não, não lembro. Então eu queria ver agora depois de adulto com ela. Ainda não tive oportunidade de fazer isso. Mas eu acho que seria divertido. E ver se ela lembra de alguma coisa. Número 10. Um filme para assistir com seu pai. Mulher Gato, de 2004. Meu pai adora esse filme. É uma das únicas pessoas do planeta. Eu nunca consegui realmente entender. Porque eu nunca vi o filme com ele. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Pausar em várias cenas e falar. Pai, me explica como você não acha isso ruim. E eu queria ver o ponto de vista dele. De repente entender como alguém pode falar que Mulher Gato é um bom filme. Muito bem, pessoal. Como eu falei no começo do vídeo. Algumas categorias não se aplicam a livros. Então eu criei outras situações. Elas são as seguintes. Um livro para ler no avião. Um livro para ler na praia. Um livro para ler na biblioteca ou livraria. Um livro para ler quando você está melancólico. E um livro para ler de uma vez. Sim, há livros assim que valem a pena você sentar e ficar 4, 5, 6 horas lendo. E só parar quando acabar. Eu vou deixar as duas listas na descrição do vídeo. A versão cinema e a versão livro. Eu gostaria de taguear a Morgana do canal. Literalmente vlogando. Aliás, o canal dela é bem legal, galera. Ela é muito carismática. Vale a pena dar uma moral. Quero taguear também a Tatiana Feltrin do canal Tiny Little Things. Ela fez uma tag minha dos filmes e seus adjetivos. Eu gostei muito daquele vídeo. Inclusive, eu comprei o livro O Aleph do Jorge Luiz Borges que ela recomendou. Se alguém tiver contato com ela, por favor, passe essa tag adiante. E quero taguear também a Lully do canal Lully de Verdade. Eu acho improvável ela fazer. Número 1, porque ela não faz videotags. Mas como ela é formada em cinema, eu acho que poderia dar um vídeo interessante. Eu queria ver as escolhas dela. E número 2, eu acho que ela não acompanha o meu canal. E é claro, o Bruno Bebiano do canal Luz Cameração. Bruno, se você tiver tempo pra fazer, tá aí mais uma sugestão. Eu sei que você tá super ocupado. O Alô da Vez vai para Lucas Barone Brandão, Tom Dorbasso, Carline Barbondos Santos, Kelvin William do Litoral Paranaense e Milena Dias Munhoz. Galera, valeu por acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. E aí